Hoje eu vou falar de uma espécie rara, essa aqui, Melanobatrachios índicos, também conhecido como sapo galáxia, por conta dessa cor linda que ele tem aqui, na verdade é uma rã. Vamos lá, esse bicho lindo aqui é encontrado lá nas florestas do sul da Índia, e é uma espécie extremamente rara de ser encontrada. Uma das principais características que inclusive dá o nome para esse grupo, é essa coloração extremamente diferenciada com essas pintinhas esbranquiçadas ao lombro do dorso de todo animal. Ela ainda vai apresentar como uma maneira de defesa e afugentar possíveis predadores essas marcas bem laranjadas embaixo do corpo dela, meio que para afugentar, mostrar que é perigoso, mas não é perigoso não. Infelizmente é uma espécie que se encontra ameaçada como boa parte dos anfíbios no mundo. Que é devido à diminuição das florestas do seu habitat, e aí esses bichos acabam sumindo, sem ambiente para possíveis cortes e reproduções. O grupo dos anfíbios, eles são importantíssimos para o ambiente, porque eles ajudam a controlar uma série de pragas, uma série de organismos que podem se tornar pragas para nós. Sem falar que muitas espécies são indicadores ambientais, ou seja, na presença deles, indicam a boa qualidade do ambiente, do ar, enfim, menor poluição. O próximo vídeo é desse bichão aqui, se não quer perder, segue pra mais. Órios à cachola.